E aí galera, beleza? Capezé na área. Muita gente reclamando aí do meu sumiço, então eu vou explicar, dei uma viajada e acabei ficando muito longe do canal, mas já tô de volta a todo vapor, então vamos lá de desafio de montagem de elenco, vamos retomar com o desafio do Ibra de Player of the Month, então vamos lá. Bora lá, e o primeiro desafio que você tem que fazer é o Team Ibra, Team Zlatan, e o Team Zlatan é muito simples, você tem que comprar o Ibrahimovic e botar ele aqui, só isso. Caro, porém fácil. O segundo desafio é o país do Zlatan, Zlatan's Country, Darling, Jansson, Kraft, Nilsson Lindehoff, Lindeloff, sei lá, Wendt, Hult, Wernblum, Elm, Bloomberg, Hissen e Berg, tá aí, todos saquinhos, saquinhos, saquinhos pra vocês. Vamos em frente agora com a primeira parte da jornada do Zlatan, a jornada do Ibra, com Rafael Defende no gol, Veltman, Lichsteiner, Jardel, Layun, Rafa, Adrian Silva, Danilo Pereira, André, Candreva e Bas Dost. E pra fechar, o último desafio, o desafio da segunda parte da jornada do Zlatan, última parte da jornada do Ibra, Ter Stegen, Mertesacker, Trapp, Mustafi, Hector, Bender, Schweinsteiger, Goetze, Belarabe, Baka e Konoplyanka. Beleza, fazendo isso aí vocês vão conseguir a sua cartinha especial do Ibra e vão ficar muito felizes de repente, quem sabe. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que o canal volta à atividade agora, depois dessa parada de início de ano. Então aquele abraço, espero que vocês fiquem com a gente, deixa aquele like, compartilha e etc. Fui! Fui!